Cachoeiro de Itapemirim recebe o primeiro torneio interestadual de Muay Thai nesse final de semana. A competição será realizada no Centro de Treinamento de Lutas, localizado no bairro Rubem Braga. Os participantes são da categoria Estreante e Amador. O secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro falou sobre o evento. A gente vai ter o primeiro desafio, né, Rio de Janeiro esforçando Muay Thai aqui no CT de Lutas. Vai acontecer sábado e domingo, são 35 lutas casadas, né, entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nós temos atletas de Cachoeiro, atletas de Linhares, Serra, temos atletas do Espírito Santo, são 35 lutadores do Espírito Santo com 35 lutadores do estado do Rio de Janeiro. É um dos primeiros eventos, mas com expectativa de muitos outros como esse? Com certeza, a gente já está alinhando para o mês de junho, né, provavelmente o dia 29 de junho, o primeiro festival de judô aqui também no CT com mais ou menos uns 400 atletas. O torneio começa às 9 horas da manhã nesse sábado e é aberto ao público. A entrada será solidária, um quilo de alimento não perecível que serão destinadas às entidades sócio-assistenciais do município. Eu fico por aqui, Cláudia. A gente se vê numa próxima edição. É isso aí, Roberto. Obrigado pelas informações. Bom final de semana.